Olá, segunda-feira, 15 de outubro, começamos agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Segunda-feira é dia de reunião das comissões permanentes da Casa e nessa manhã a CPP, Comissão de Políticas Públicas, que tem o objetivo de aprofundar os temas de matérias que tramitam na Casa Napoleão Laureano, realizou uma reunião e os 22 matérias foram analisadas pelos nossos vereadores. O presidente da CPP, o vereador Marcos Henriques, destacou a matéria de autoria dele, que trata da cobrança nos estacionamentos de shoppings e centros comerciais. Várias matérias analisadas e com muita alegria que essa comissão aprovou a não cobrança mais de estacionamento nos shoppings. Eu acho que esse projeto é um projeto que a sociedade vai aplaudir, porque trata-se de uma venda casada. Quando você vai ao shopping, você não vai para comprar um estacionamento, para consumir um estacionamento, você vai para consumir algo e, depois dessa nota fiscal que você consumiu, você tem a sua isenção no estacionamento. Haja vista que, hoje, o que a gente verifica é uma empresa, ao ser aberta, é obrigado fornecer o estacionamento. Caso isso não aconteça, a pessoa não pode, não tem o alvará. Então, acho extremamente importante esse projeto e eu espero que o plenário possa aprovar e o prefeito Luciano Cartaz possa sancionar. Então, de posse dessas informações, também tivemos aqui a aprovação do dia municipal em comemoração aos agentes comunitários de saúde, no dia 10 de março, propositura da vereadora Raíssa. Então, foram 22 projetos que eu acho extremamente importantes para a cidade de João Pessoa e que, hoje, a Comissão de Políticas Públicas está zerada. Não tem mais nenhum projeto. Os projetos que forem se acumulando, nós esperamos chegar no final do ano sem deixar de apreciar nenhum projeto. Olha aí, a CPP limpou a pauta. O vereador Marcos Henriquez, que falou agora há pouco, também anunciou que vai realizar uma audiência pública para discutir a possibilidade dos conselheiros tutelares não precisarem ter dedicação exclusiva e, assim, poderem atuar em outras áreas profissionais. Um outro projeto de autoria do vereador Humberto Pontes, que exige a instalação de câmeras de segurança em estabelecimentos comerciais, analisado esse projeto hoje na reunião da CPP nessa manhã, teve o pedido de vista pelo vereador Carrão. Um projeto em que nós dá a obrigação, a obrigatoriedade, àqueles estacionamentos de shopping centers, de hospitais, de clínicas, que possa ter câmeras para acompanhar os veículos no seu interior do estacionamento, mas também na saída do veículo do estacionamento. Teve o pedido de vista do vereador Carrão, mas apenas em relação ao prazo de aplicação. Nós colocamos prazo de 90 dias e o vereador Carrão entende que o prazo deve ser mais longo. Não temos nenhuma dificuldade contra isso. O que nós queremos com esse projeto é preservar o patrimônio das pessoas, os carros de serem furtados, danificados dentro dos estacionamentos, como também na saída dos estacionamentos. Nós já vimos casos, não só aqui na Paraíba, como no Brasil inteiro, por sequestro. Então, o nosso projeto visa apenas isso, do monitoramento do interior e na saída dos veículos nos estacionamentos de hospitais, shopping centers, centros comerciais e clínicas. Eu pergunto, na realidade, existe algum impacto nisso, obviamente, o impacto financeiro nas empresas? Existe um lado da segurança pública, todos nós precisamos que esse investimento aconteça, mas ao mesmo tempo, que impacto isso vai ser gerado dentro da empresa e da iniciativa privada? Então, analisar esses dois pontos é fundamental. E é isso que eu vou fazer, é isso que eu fiz, a razão do meu pedido de vista. Analisar essa importância de o impacto financeiro que vai gerar nas empresas e, obviamente, a segurança que vai ser dada às pessoas que vão utilizar aquele serviço na instituição. Hoje, segunda-feira, e muita gente começa a semana procurando novas oportunidades de trabalho. O Cine de João Pessoa oferece 121 vagas. Veja algumas delas. São 12 vagas para pintor, ajudante de pintor, 10 para serralheiro, 9 vagas para garçom, 6 para auxiliar de cozinha e 5 vagas para vendedor interno. 5 vagas para vendedor de consórcio, 5 para cozinheiro, 4 vagas para auxiliar de costura, 3 para corretor de seguros e 3 vagas para agente funerário. Também há vagas para oficial de serviços gerais, médico do trabalho, para auxiliar administrativo, soldador e vagas para pintor de estruturas metálicas. Para ter acesso à lista completa das 121 vagas oferecidas, você pode ir até a sede do Cine JP, que fica na Avenida Cardoso Vieira, número 85, bairro do Varadouro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã, às 2 horas da tarde e o candidato deve apresentar RG, CPF e carteira de trabalho. O Departamento de Trânsito da Paraíba anunciou hoje que amanhã, terça-feira, serão leloados 399 veículos durante o evento que acontece na Praça do Povo, no Espaço Cultural José Lins do Rego, aqui em João Pessoa. São 380 motos e 19 automóveis que se encontram recolhidos no pátio das sedes de Mangabeira, apreendidos por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o edital, o leilão será realizado nas modalidades presencial e online, englobando os carros e motos recuperáveis ou sucateados, removidos aos pátios do Detran, que não foram retirados pelos proprietários nos prazos e na forma da legislação vigente. Se interessou, quer mais informações, entra lá no site e veja o edital. O endereço é www.detran.pb.gov.br, já está aí no seu vídeo. E no menu, você vai lá em leilões. O IFPB inicia a seleção para 3.565 vagas no ensino técnico nos 20 campi na Paraíba. A Comissão Permanente de Concursos Públicos divulgou quatro editais diferentes. As inscrições para todos os cursos são gratuitas e são realizadas online até o dia 19 de outubro. É uma excelente oportunidade para cursar o ensino médio integrado ao técnico ou o ensino médio subsequente para quem já terminou o nível médio. Para os cursos técnicos integrados ao médio, a seleção será realizada por meio de análise do desempenho escolar em língua portuguesa, matemática, história, geografia e disciplinas equivalentes no ensino fundamental 2. A seleção para os cursos técnicos subsequentes, essa seleção será feita pela análise do desempenho em língua portuguesa e matemática, cursadas aí no primeiro e segundo ano do ensino médio ou equivalente. Além do histórico escolar, a análise pode ser feita também por meio do Enseja e Enem. Hoje é o dia do professor, 15 de outubro, e vamos homenageá-los através da professora de História, Ana Leal, que leva os alunos a conhecerem os fatos históricos onde eles aconteceram. Ana Leal, professora de História, uma das poucas especialistas na história da Paraíba, é professora, hoje é aposentada, mas que criou uma nova forma de ensinar a história da Paraíba na rua. Até megafone, gente, ela já usou. Ana, por que essa ideia de trazer a história, que é uma disciplina que poucos estudantes gostam, na verdade, porque tem que ler, o brasileiro não tem muito esse hábito da leitura. Então, por que levar a história para a rua? Como é que surgiu essa ideia? Foi super incrível para ele, foi um feirante que me deu essa dica. Mercado Central, e eu disse para ele, Pax Solon de Lucena, ele disse, aonde? Isso na sua frente. Eu disse, sabe para a coisa? Eu vou para a rua, eu não aguento mais ver o Pessoense não conhecendo nada dele. Eu não aguento meu aluno não querer ler. Aí foi quando surgiram os primeiros cursos de turismo. Aí surgiram diversas, no IP, que estava em formação, cursos para especializar professores. E aí, como é que foi essa primeira experiência? Você levou um caixote, um megafone, levou uma cadeira, subiu em cima, procurou uma escada, como é que foi? A primeira aula, exatamente na catedral. Aí eu botei lá embaixo, fiquei em cima, no... No altar? Não, no batente mesmo, aquele batente que você vai descer para o Colégio das Neves. Na calçada? Então, em cima, em cima, aqui em cima. Aí demorou minha aula, eles começaram a se coçar e se agoniar. Senta no chão, só que tinha formiga, eu não sabia, eram crianças, né? Aí resolvi levar-os para dentro da igreja. Só que na igreja eu tinha uma boa acústica. Eu peguei aquele instrumento, desde o tamanho que eu tinha comprado em Fortaleza, que era um megafone, igual o da polícia, aqueles que eles chamam pessoas quando estão pedindo socorro. E eu não sabia controlar, ele já era um pequeno computadorzinho, eu não sabia controlar o som. Quando eu entrei na igreja, eu esqueci e deixei ele ligado. A sonoridade na igreja, a acústica é outra. Então, foi assim, quase que eu era colocada para fora da igreja, porque eu incomodei aquelas pessoas que estavam rezando, estavam no seu retiro espiritual. Mas foi a melhor escola, foi porque eu comecei a tentar equilibrar tudo e ver quando eu podia usar a minha voz e quando eu podia usar o megafone. E o aluno começou a se encantar porque ele não fazia muito esforço. Ele tinha aula com toda força e outra coisa. Eu me mostrava, me exibia. Naquela hora eu me exibia quanto podia. Porque quando eu olhava, estava a rua coalhada do canto, outros interrompendo, inclusive, os trânsitos. Porque o povo não conhece nada. Quando você fala um pouquinho com encantamento, faz com que a pessoa se sinta muito mal por não conhecer aquele e morar na cidade. É isso que a gente tenta fazer. Fazer, tocar nas pessoas. E aí, às vezes, eu falo, recito uma poesia, canto um pedacinho de uma música. Faço uma besteirinha que é para agradar. Mas o turista, ele para. Quando eu chegava aqui no São Francisco, que aqui na academia eu fazia muito tempo, já que eu fazia lá embaixo, porque eu queria que todo mundo visse o prédio, que é lindo. E quando eu fazia, o pessoal estava lá no São Francisco, que vinha para cá. Quando eu olhava, eu estava assim. Então, sempre atraiu muito. E de qualquer maneira, se eu fiz uma coisa, é porque eu queria um retorno. Sem vaidade nenhuma, esse retorno existiu. Que as aulas passaram para ser mais agradáveis. Eu usava muito paraibaneio nas exposições de fala. Usava muito a linguagem do Matuto. Quando eu falava do interior, eu usava a voz do Matuto. Quer dizer, eu comecei a criar uma magia que eu não tinha em sala de aula como fazer. Porque a aula, eu tinha que dar aula, aquela aula padrão. E aqui fora eu podia fazer o que eu quisesse. Eu me realizava naquela exaula. Me realizava, me realizava, que eu ainda faço hoje. É isso aí. Então, a todos os professores, o nosso respeito, a nossa admiração. E desejar melhores dias na educação. Nós ficamos por aqui. A gente se encontra amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti